Está se sentindo bem? Sim! Sim! Olha, deixa que eu sacudo as toalhas, vai! Morrer! Sim! Professor Girafari! Piada velha! É que eu sou um carteiro! Não me diga! Posso ser um cara aqui? Sim! Ah, é muito prazer! Eu sou professor? Bosta! Giz! Eu tenho uma carta do senhor! Pode pegar! Que bosta, hein? O senhor é que tem que me entregar! É que eu quero ir dar uma parte de uma pessoa! Como pode, né? Foi a senhora que mandou colocar ratoeiras em tudo quanto é lugar! Sim! Mas não, mas não! Como é que você pode colocar uma ratoeira na gaveta dos talheres? E por que não? Ah, é por que? Não interessa pra você! Preciso bem atenção no que ele disse? Já não estou em serviço, não tem? Pronto! O que você fez com ele? Botei ele no xoxo! Daqui a pouco vou chegar aos fregueses e é preciso que ninguém saça! Há que se evitar certas porcarias! Pra mim vai ser muito difícil! Mas tem que ser assim, sabe? Que maranho! Nada de exaltações! Sim, de acordo! Você também acha! Bem, gente! Nada de exaltações! Ah! Nada de exaltações! É! E aí 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 Aqui está o seu café, professor. Quer mais alguma coisa? Talvez uns biscoitos. Meu bem, meu bem!